Olá, tudo bem? Pronto para mais uma aula? Hoje nós vamos conversar sobre os sinais da volta de Cristo. Deixa eu já preparar aqui a nossa tela, para que a gente possa mostrar bem o assunto. Sinais da volta de Cristo, esse vai ser o nosso tema de hoje. É interessante com relação a esse tema, a gente fica preocupado, será que o coronavírus, será que essas ameaças de guerra, essa crise financeira, se tudo isso tem a ver com a volta de Cristo, são sinais da volta de Cristo, nós vamos ver tudo isso já já. Mas antes, vamos fazer a nossa oração e depois a gente parte para o Espírito, bem? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelas tuas cuidados, pela tua proteção, obrigado pelo que tens feito por nós. Pedimos que sejas conosco agora no nosso estudo, que o Santo Espírito possa se fazer presente, nos dar sabedoria dos altos céus para expormos a tua palavra e também para compreendermos os teus ensinamentos nela contigo. Fica conosco, dirija-nos agora, nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. No capítulo 23 de Mateus, nas vésperas da morte de Cristo, Cristo morreu na sexta, não, na terça-feira, alguns dias antes, ele esteve na sinagoga, depois se vocês olharem aí o capítulo 23 de Mateus, o capítulo 23 de Mateus, Jesus estava orientando o povo com relação aos acontecimentos, ao grande mandamento, discutindo sobre a ressurreição, de repente, isso no capítulo 22. No capítulo 23, Jesus censura os escribas e os fariseus, que vieram ali só para criticar, para tentar atrapalhar aquilo que Jesus estava fazendo. E logo depois que terminou, no finalzinho do capítulo 23, ele se retira dali, aliás, agora indo já para o capítulo 24, versículo 1, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Eles tinham saído, tinham subido ao monte, vizinho ao templo de lá, eles tinham uma vista bonita do templo, lembrando que esse templo não é o de Salomão, esse templo foi construído por Zorobabel, por Esdras, por Neemias, por essa turma. Mesmo assim, ele era bonito, não era tão bonito, tão chique, quanto o primeiro templo, o templo que foi construído por Salomão, mas era um templo bem bonito. Aí os discípulos procuraram mostrar para Jesus a construção do templo, e disseram, e ele disse, com relação às observações dos discípulos, olha que lindo, que coisa mais maravilhosa o templo de Deus. Aí no capítulo 24, versículo 2, Jesus disse assim, Não veves tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Que choque deve ter sido para os discípulos. Porque eles tinham o templo como um marco da presença de Deus entre o povo judeu. Eles sabiam que eles eram a menina dos olhos de Deus, que eles tinham sido escolhidos, chamados por Deus, que Deus tinha ido lá no Egito para buscá-los, prazer, dar-lhes a liberdade. E eles tinham o templo como uma referência de Deus. Agora Jesus vem e disse, Em verdade te digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso trouxe uma dúvida. Logo depois, numa outra oportunidade, no Monte das Oliveiras, no versículo 3, Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, alguns discípulos, né? E pediram, Dizem-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Quando vai acontecer essas coisas? Quais coisas? Iam derrubar o templo? Peraí, quando é que vão derrubar esse templo? Eles tinham certeza que Jesus seria o Messias, né? Seria aquele que viria para implantar um novo reino? Pode ser até que ele derrubasse o templo e fizesse um templo novo, alguma coisa assim. Mas eles ficaram confusos. Aí eles vieram pedir para Jesus, Dizem-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, eram duas coisas distintas que eles estavam perguntando. Quando seria destruído o templo? E quando seria a vinda de Cristo? Eles sabiam que Cristo iria, mas não sabiam, não entendiam que ele ia morrer, né? Que ele ia ressuscitar, que ele iria para os céus. E alguns milhares de anos depois ele voltaria para a terra. Então, eles perguntaram, E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, agora vamos ver um pouco sobre esses sinais. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? No capítulo 24 mesmo de Mateus, versículos 6 e 7, versículos 6 e 7 dizem assim, E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Isso aí a gente está cansado de ouvir, né? Olhar e não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça. Mas, olha que observação importante. Ainda não é o fim, são sinais. Não é o fim. Porquanto se levantar a nação contra a nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, nós estamos vivendo aí uma peste, né? Terremotos, a gente tem visto muitos terremotos por aí, destruindo diversos lugares, né? E aqui diz que em vários lugares vão acontecer essas coisas. E mais, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os cristãos vão ser perseguidos. Vai haver um decreto de morte para aqueles que são fiéis a Cristo, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados. E traí-se-ão uns aos outros e uns aos outros te odiarão. Você já pensou? Pessoas que hoje convivem pacificamente com você na sua igreja, que são os seus parentes, as pessoas chegadas a você, de repente vão se voltar contra você? Vão ter ódio de você? Vão dizer que essas pragas, essas coisas todas estão acontecendo é porque você não obedece aos mandamentos que foram impostos? Não por Deus, não pela palavra de Deus, mas por homens, né? No 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4, Ele diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmos, desobedientes a pai e mãe. A gente está vendo tudo isso. Ingratos, profanos, sem afeto, falar em profano, viram aí no carnaval, né? Um pouco antes, lançando um filme com Jesus gay, né? Com os discípulos dele, os apóstolos, né? Depois no carnaval também, cenas obscenas com relação à crucifixão de Cristo, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, calunilhadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstináveis, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Essa é a condição do mundo que nós estamos vivendo. E são sinais que antecedem a volta de Cristo. Aqui fala também sobre outros três grandes sinais no mundo natural, né? Mateus 24, versículo 7, estou ficando aqui no 24 mesmo. Versículo 7, Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reinos, haverá fome, espécies, terremotos em vários lugares. Isso no mundo natural. Estamos vivendo agora no mundo natural. Versículo 29, diz que logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Isso ocorreu em 19 de 5 de 1780. Então, um eclipse e você não enxergava um palmo na frente do seu nariz. Um palmo. Você não enxergava nada, nada, nada. E as estrelas cairão do céu. Essa chuva de... Foi uma chuva de meteoros que teve em 13 de novembro de 1833. Aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, mas isso já aconteceu. Mas isso vai acontecer de novo, nesse tempo final. Pode se preparar. Nós vamos ter uma eclipse aí que o pessoal vai ficar apavorado. Acaba a luz e o pessoal já fica apavorado. Imagina a eclipse do sol, da lua e provavelmente sem energia nenhuma. Como é que fica? Você não enxerga nada. Você vai ter que ficar quietinho onde você está. Não se mexer, né? Mas são sinais que antecedem a volta de Cristo. E no mundo religioso? O que vai acontecer? Olha os versículos 4, 5, 11 e 24 de Mateus 24. E Jesus respondendo disse-lhes, Acautelaivos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Enganarão a mãe. Se a gente ver aí esse Henry Christ, que anda por aí dizendo que é o Cristo, né? A gente vê, acha graça, né? Palhaçada, mas tem muita gente que segue ele. Agora imagine se aparecerem aí algumas pessoas fazendo grandes sinais, né? E dizendo que são o próprio Cristo. Vão enganar muita gente. No versículo 5, isso foi no 4 e no 5, agora no versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha como Jesus bate nessa tecla. Nós vimos no versículo anterior aí que nós lemos, e enganarão a muitos. Falsos cristos, aqui do palaguarda, falsos profetas, e enganarão a muitos. Ele repete isso, né? Versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Olha que ponto vai chegar. Como Cristo bateu nessa tecla aqui, em Mateus 24, que fala dos sinais que antecedem à volta de Cristo? Como ele bate nessa tecla? Falsos cristos, falsos profetas, grandes sinais e prodígios. Enganarão a muitos. Aqui diz que se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Como? Como que enganaria até os escolhidos? Como a gente pode escapar dessa? Conhecendo a palavra de Deus. Não acreditando em qualquer coisa que falam. Às vezes, no começo, nós estamos conversando sobre isso. de checar tudo na palavra de Deus, se está coerente ou não está coerente. Existem muitas especulações com relação à volta de Cristo hoje em dia. E a gente não pode ficar a acreditar, mas foi o doutor, fulano de tal que diz, foi o mestre, fulano de tal, foi o pastor. Gente, não interessa. Checa tudo na Bíblia. Não acredite cegamente. Olha o que Cristo está falando. Se possível for, vão fazer tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. O livro de Apocalipse diz que Satanás vai fazer até descer fogo dos céus. Que grandes sinais, né? Descer, fazer até fogo dos céus. Vai enganar muita gente, muito mesmo. Agora, por que os escolhidos não vão ser enganados? Porque eles escolheram servir a Cristo, eles estudam a palavra, eles procuram entender, procuram praticar aquilo que tem aprendido. Então, eles não vão ser enganados. Eles falam os escolhidos. Enganaria até os próprios escolhidos. Sinais tão bem feitos, coisa tão perfeita, e enganaria até os próprios escolhidos. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3, nós já lemos isso em outra oportunidade. E são versículos que eu uso sempre para alertar contra esse final dos tempos, como surgirão pessoas que vão usar os púlpitos das igrejas com títulos de mestres e doutores, e as pessoas vão acreditar. Olha só. E também houve entre o povo falsos profetas. Lá no passado, muitos falsos profetas existiram. Como entre vós haverá também falsos doutores. Falsos doutores. Expertes na palavra de Deus. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Lembra de a serpente, Satanás na serpente, lá com Eva. Mas foi isso mesmo que ele disse. Mas não é verdade. Olha só, eu estou aqui, eu estou comendo do fruto. Olha como Satanás, ele é esperto. Ele é ardiloso. Ele pensa em tudo, em uma forma de enganar as pessoas. Como que ele vai enganar e as pessoas acabam se deixando enganar? E aqui no versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, essas pessoas fazem isso para ganhar dinheiro, para explorar o povo. Farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença. E a sua perdição não dormida, não demora a perdição dessas pessoas. Hoje a gente tem muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores, pastores, ensinando heresias de perdição para as pessoas, liberando um monte de coisas que a Bíblia diz que não é para fazer, não pode fazer, é errado, contra a vontade de Deus. Não, não é bem assim, isso era para aquele tempo. Isso é lá no Velho Testamento. Gente, cuidado. Cuidado, porque muitos vão cair nesses enganos. ainda lá em Mateus 7, versículos 21 a 23, olha o que Deus diz aqui, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Olha só, profetas, falsos profetas, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, coisa mais comum que você vê na televisão, as pessoas conversam. Vocês acham algum texto em que Jesus conversou com demônios? Eu só lembro de uma ocasião em que ele conversou, que ele perguntou quem estava ali naquele, naquele, aquela pessoa que estava no cemitério, quem está com você? E ali responderam uma legião, milhares de demônios que estavam naquele processo. Fora isso, ele nunca conversou, mas ele só perguntou isso e imediatamente expulsou eles da vida. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha aí, olha o que está dizendo, hein? Profetizaram, expulsaram demônios, fizeram muitas curas, coisas maravilhosas, cuidado. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, não se deixe enganar. Não acredita, mas ele curou a minha avó, ele curou a minha tia, ele curou a minha vizinha. Não acredite. Não fique acreditando. Satanás faz essas curas. Não se deixe enganar. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Com as orientações que eles deram. Não tiver coerentes com a palavra de Deus, esquece, sai de perto. Isso aí não é coisa de viagem. Que outro sinal mencionou Jesus? Mateus 24, 14. O que ele diz aqui no 24, 14? Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Aí sim, aí virá o fim. Eu estava lendo uma pesquisa, praticamente aí, em torno de 90% das nações do mundo, já tem, pelo menos, alguma porção da palavra de Deus. Desculpe, tive que fazer uma interrupção, para atender uma chamada da esposa. Você não atende na hora, depois entra no coro. Mas nós estávamos falando aqui, deixa eu só compartilhar de novo a tela, para não retomar onde nós estávamos. Já voltou. Nós estávamos falando, vamos ver se a memória está boa aqui. Então, essa é uma das condições. Agora, agora sim. Esse evangelho, eu estava dizendo para vocês, que está em cerca de 90, acho que 93% das nações do mundo, já tem, pelo menos, uma porção, o Novo Testamento, provérbios e salmos, ou a Bíblia completa, já tem praticamente todo mundo. São poucos os lugares, que ainda não foram alcançados, pela palavra de Deus. E aí sim, essa é a condição, para desfecho da história. Falta pouco. Agora com a internet, com a televisão, a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, a televisão, a TV Novo Tempo, pregando a mensagem, ela está espalhada, por praticamente, o Brasil inteirinho. Poucos lugares, daqui do Brasil, ainda não recebe o sinal da televisão. Tem o rádio também, tem muitos meios de comunicação, que Deus está fazendo com que a palavra dEle entre em todos os cantos do mundo. Agora uma coisa curiosa, em Gálatas 1,6, vamos lá para Gálatas 1,6, depois de Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz assim, Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Isso é um perigo enorme, outro evangelho. Que outro evangelho? Só temos um, é só a Bíblia. Mas as pessoas vão atrás de outros escritos, tem alguma, tem os mormons, por exemplo, eles colocam os escritos de Joseph Smith na frente da palavra de Deus, na frente da palavra de Deus, aí alguns podem dizer, ah, mas os adventistas colocam Ellen White à frente, isso aí é um ou outro, a igreja não coloca. É a Bíblia, a Bíblia, a gente usa os escritos da escritora cristã Ellen White para maior esclarecimento sobre algum texto que pode surgir alguma dúvida, mas ela não tem, pode ser uma em primeiro lugar, primeiro lugar é a palavra de Deus, nós sempre colocamos, tanto é que nós estamos usando aqui, a palavra de Deus para conversar com vocês. Não tem nenhum outro evangelho, não tem nada, os espíritas, o evangelho segundo Allan Kardec, gente, é segundo Allan Kardec, nós temos que ler a Bíblia segundo Deus, não o evangelho segundo Allan Kardec. Os testemunhos de Jeová fizeram uma tradução da Bíblia, eu tenho até uma cópia da tradução deles aqui, puxando a sardinha para o lado deles, a gente compra a Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela é neutra, ela não foi feita assim para puxar a sardinha para a brasa de ninguém, ela tenta ser uma tradução o mais próximo da realidade possível, a gente tem a versão Nova Jerusalém, que é a igreja católica, muito boa, tirando os comentários que são lá, que são colocados ali nos rodapés, é uma versão muito boa também para ser vida e estudada, então nós temos que tomar cuidado com outros evangelhos que andam por aí, diferente daquele que Paulo pregou naquela época e que nós temos que pregar baseado na palavra. Em 1 João 4, 1, olha a recomendação que nós temos aqui. Amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós não podemos correr atrás de, nossa, olha esse pregador que maravilhoso, nossa, eu gosto, eu vou assistir as pregações dele, gente, a Bíblia, acima de qualquer pregador, é a palavra de Deus. Não são os pregadores, nós temos excelentes pregadores por aí, mas eles não substituem o estudo seu, meu, da Bíblia, nós temos que ir para a Bíblia. Tudo que estão dizendo, carrega uma Bíblia com você, você quer assistir uma pregação na televisão? Mas vai lá, procura os textos na Bíblia, confere tudo, vê se está de acordo. A gente não pode quitar, olha só, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus. Não é só o que eles falam, é o que eles fazem. A gente tem se frustrado com grandes pregadores que têm caído por causa de desvio de dinheiro, por causa de adultério. pelos mais diferentes motivos, grandes líderes estão sendo afastados, estão se afastando da palavra de Deus, perdendo a credibilidade. Eu gosto muito de Bibi Graham, Bibi Graham foi, da Igreja Batista, já faleceu, um homem íntegro, ele não tinha outras mulheres, não tinha desvio de dinheiro, ele aplicava o dinheiro, não vivia com ostentação, com carros, com aviões, com barcos, com fazenda, não tinha nada disso na vida dele. Então, nós temos que ver se esses espíritos são de Deus. E como é que a gente sabe? Olhando quem são eles, na vida particular deles, o que eles postam, sobre o que eles falam, pedem dinheiro para quê? A gente tem que saber para que é esse dinheiro. Se é para... Outro dia um deles estava pedindo dinheiro para comprar mais terra que o gado dele não cabia mais na terra. Brincadeira isso. A gente tem que... O nosso dinheiro tem que ser pregado para a pregação do evangelho, não para a ostentação de alguns pregadores, alguns deles, até sem conteúdo e com muitos, com milhares de seguidores dando dinheiro para eles. Como saber se a doutrina é verdadeira? Se o que está sendo pregado é verdadeiro? Vamos lá em João 7, 17. Vamos ver o que o João diz aqui. João 7, 17. Só um instante. João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus estava dizendo aqui, se você quer fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina, você vai conhecer se a pessoa que está falando isso ela é de Deus ou se fala por si mesmo. A gente tem muitos pregadores aí que dão interpretação que interessa melhor para eles, que a maioria deles é movido pelo dinheiro. A maioria dos pregadores que a gente tem visto por aí, grandes pregadores, desperdiçando o talento porque o foco deles é ganhar dinheiro, não é ganhar pessoas para Cristo, é ganhar mais dinheiro, ter as contas mais poupudas. Agora nós estamos numa fase difícil. As igrejas estão fechadas por causa do coronavírus, muitas pessoas estão com dificuldades de entregar os dízimos, as ofertas nas igrejas e alguns desses líderes religiosos que vivem com muita ostentação estão pressionando o presidente para fazer com que abram as igrejas, não querem saber se você vai morrer de coronavírus ou não vai, se você vai infectar alguém ou vai ser infectado por alguém. Eles estão preocupados com o dinheiro, não com você. A gente também quer que as igrejas sejam abertas logo, a gente gostaria de estar todos de novo reunidos, congregando, se abraçando, cantando juntos, isso é muito gostoso, mas não é por causa do dinheiro que a gente tem que estar orando para que isso aconteça logo. Nós temos que orar porque nós queremos adorar a Deus juntos, unidos, somos mais fortes, unidos nós somos muito mais fortes. Isaías 28, 10, diz assim, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regras sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. É assim que a gente entende a palavra de Deus, comparando o texto com o texto. Olha lá no Velho Testamento, dizia isso. A gente pode fazer até um exercício gostoso. Tudo que Jesus disse, ele costumava falar assim, está escrito. Vai lá no Velho Testamento, descobre onde está escrito, de onde que Jesus pegou aqueles textos. Quando o pregador fala, não, porque na Bíblia diz, pergunta para ele, para onde? Qual é o texto? De onde você pegou esse texto? Eu já perguntei para alguns pregadores, depois, em particular, não, em público, não, diante da congregação, mas em particular. Você falou isso, isso e aquilo. De onde você tirou esse texto? De onde você tirou essa ideia? Está baseado em que texto? A gente tem que ser assim, chato. Tem que ser chato. O pessoal fala, ih, lá vem aquele chato. Tem que ser chato, você tem que checar. Como que eu posso acreditar num negócio que não está fundamentado na palavra de Deus? É isso que a Bíblia está dizendo para nós. É o mandamento sobre o mandamento. Se disse uma coisa lá atrás, ele não pode desdizir aqui na frente. Olha lá. Lá atrás, Levíticos 11, Deus falou assim, olha, você só come desse tipo de carne. Você quer comer carne? Pelo menos, come só desse tipo. Aí, lá em Atos 10, tem uma visão de Pedro e aparece um lençol com animais de tudo, imundos, limpos, imundos. e Deus falando, Pedro, come? Eu estou mandando você comer. E Pedro não come. Você tem que ler Atos 10, o capítulo inteiro. Por quê? Muitas religiões estão fundamentadas só nessa parte. Deus mandou comer. Mas não olha se comeu, se não comeu e qual é a interpretação dessa visão. Então, a gente tem que ler o capítulo inteiro. Se você ler o capítulo 10, de Atos, inteirinho, você vai descobrir por quê. Por que Deus mostrou aquele lençol com animais impuros? porque Pedro não queria ir acompanhar Cornélio e os amigos dele. Eles são ímpios, eles são sujos, eles não são judeus. Eu não posso. Aí, vocês olham até o discurso de Pedro quando ele chega na casa de Cornélio. Olha, pelas nossas tradições, pelos nossos ensinamentos, a gente não poderia estar com vocês. Mas quem disse isso para Pedro? Mas esse era o motivo que Pedro não ia. Deus estava querendo ensinar uma lição para Pedro. Então, a gente tem que comparar textos, olhar o que a Bíblia diz, não é o que o pastor diz, é o que a Bíblia diz. Agora, se os sinais estão se cumprindo, qual o problema? Por que Jesus ainda não voltou? Segundo Pedro 3, 9, 12. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco. Olha o motivo, hein? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. Esse é o plano de Deus. Deus quer salvar todo mundo, ou pelo menos o maior número de pessoas possível. Por isso, nós temos que pregar a palavra, ensinar as outras pessoas, mas para ensinar, eu tenho que viver esses ensinamentos. Eu não posso pregar uma coisa para vocês, eu praticar outra é totalmente diferente. Nós temos luta, lembra de Paulo? No bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero, se faço. A gente tem que ter cuidado, a gente tem problemas. Mas tem muita coisa que já passou da hora de ser vencido, a gente ter superado, e dar um ótimo testemunho para as pessoas. Por exemplo, imagina falar para vocês que o açúcar é altamente prejudicial à saúde, está com o sistema nervoso, irrita a mucosa estomacal, provoca uma série de infecções no nosso corpo, e eu ali tomando um sorvetão, comendo um pedaço de bolo recheado, com aquela cobertura, tomando refrigerante, também é incoerente, não está? O que eu estou dizendo é verdade, o açúcar faz isso. Agora, o que eu estou vivendo é outro problema. Por isso que a gente tem que estar atento ao pregador. Você falou isso, mas você faz o contrário. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Que atitudes devemos ter no tempo do fim? O que a gente vai fazer? Estamos vivendo o tempo do fim, Lucas 21, 28 e o 34. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, vou ficar apavorado, nervoso? Não, olhai para cima, levantai as vossas cabeças. Por quê? Porque a vossa redenção está próxima. Você tem que glorificar a Deus, chegou a hora. Vamos passar por grandes tribulações? Então, a gente vai ver mais algumas coisas sobre grandes tribulações, sim. Nós temos que ir confiantes em Deus. Deus não vai nos desamparar, Ele estará conosco até a consumação dos séculos, até Cristo voltar e nos levar com Ele. Até lá, Ele vai estar conosco. Então, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, que a vossa redenção está próxima. Mateus 6, 33. Olha o que diz aqui. O que nós temos que fazer hoje? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus. Olhar para cima, tendo os olhos fixos em Cristo. É assim que nós vamos vencer esses acontecimentos finais. Nós vamos ser vitoriosos pela graça de Deus. Mas nós temos que fazer na nossa parte. Buscar o reino de Deus através do estudo da palavra de Deus, através da comunhão com Deus, através do testemunho para as outras pessoas do que Deus tem feito na nossa vida. Quando você olha para trás e fala, puxa, depois que eu aprendi a respeito da palavra de Deus, quanta coisa mudou na minha vida, quantos vícios eu abandonei, quantos hábitos errados eu tinha e larguei. E a gente pode testemunhar isso para as outras pessoas. Olha, a transformação que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também e Ele quer fazer. Por isso que Ele retarda, deixa eu voltar aqui nesse texto que nós estamos vendo, Ele é longânico conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus nos abençoe e nós tenhamos em mente que os sinais são importantes, mas o fundamental é nós estarmos preparados. É nós que iremos realmente alcançar a vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos capacite para isso e a nossa oração por todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esse tudo que nós fizemos. Obrigado por tudo aquilo que tens feito em nossa vida. Obrigado porque Tu és longânimo, Tu estás esperando que nós nos preparemos para que quando Tu voltares nós não ficamos do lado de fora, nós possamos ir contigo para a eternidade. Queremos morar nas nações que Tu fostes preparado. Nós queremos fazer parte do Teu povo, daqueles que andam contigo por onde quer que Tu fores. Fortaleça a nossa fé, dá-nos sabedoria nos altos céus para entendermos, para compreendermos a Tua palavra e para praticá-la também em nossas vidas. Nós te pedimos estas bênçãos certas da vitória em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos e em breve nós estaremos com o nosso próximo estudo e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição. E compartilhe estes estudos, estes ensinamentos que você está tendo, compartilhe com outras pessoas também para que eles possam também desfrutar dessas bênçãos e também estarem preparados para o breve retorno de Cristo. Amém? Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.